Questão 1. Para o licenciamento de um veículo em outro estado, deve-se Letra A. Obrigatoriamente alterar os caracteres das suas placas Letra B. Pedir autorização ao Conselho Nacional de Trânsito Letra C. Dar ciência ao Departamento de Trânsito do Estado de Origem Letra D. Pedir autorização ao Conselho de Trânsito do Estado de Origem Letra C. Dar ciência ao Departamento de Trânsito do Estado de Origem Letra C. Cuidado aqui na alternativa D. Pedir autorização ao Conselho. Não é pedir autorização ao Conselho. É dar ciência ao Departamento de Trânsito do Estado de Origem do Veículo. Tem que ficar ciente. Vamos à próxima questão. Questão 2. A prestação dos exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação só poderá ser requerida pelo candidato Que seja alfabetizado e tenha completado Letra A. 17 anos Letra B. 16 anos com autorização dos pais Letra C. 21 anos E letra D. 18 anos Vejam a questão A alternativa correta é a letra D. 18 anos A partir de 18 anos Então Já pode prestar exame para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH Pode ser requerido pelo candidato Também que seja alfabetizado Veja que ele além de ser Além de ter completado os 18 anos Ele tem que ser alfabetizado Vamos à próxima questão Questão 3. As subdivisões da pista de enrolamento Com ou sem separações de marcas E cuja largura permite a circulação de um veículo com segurança São chamadas Letra A. Vias públicas Letra B. Faixas de segurança Letra C. Áreas urbanas Letra D. Faixas de trânsito E a alternativa correta é a letra Letra D. Faixas de trânsito São as subdivisões Da pista de enrolamento Com ou sem separações de marcas E cuja largura Permite a circulação de um veículo com segurança Isso são as faixas de trânsito Questão 4. Como é chamado um veículo automotor De duas ou três rodas Cuja cilindrada não seja maior Que cinquenta centímetros cúbicos E capaz de desenvolver no máximo A velocidade de cinquenta quilômetros por hora Letra A. Motocicleta Letra B. Reboque Letra C. Simireboque Letra D. Ciclomotor Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Ciclomotor O ciclomotor é que Ele pode ser De duas Ou três rodas E a cilindrada não será maior Que cinquenta metros cúbicos E também Ele só é capaz de desenvolver Cinquenta quilômetros por hora É o ciclomotor Vamos à próxima questão Questão 5. Ao Departamento de Trânsito DETRAN Órgão executivo Cabe, entre outras Atribuição de Letra A. Sugerir Modificações sobre a legislação de trânsito Letra B. Expedir a Carteira Nacional de Habilitação Letra C. Estabelecer os modelos Das placas de veículos Letra D. Regulamentar o serviço de aluguel de veículos Veja a questão E a alternativa correta é a letra B. Expedir a Carteira Nacional de Habilitação Que é a CNH Ele além de expedir a Carteira Nacional de Habilitação Ainda tem outras atribuições É bom depois vocês ver lá no Código de Trânsito Sobre as outras atribuições Do DETRAN Vamos à próxima questão Questão 6 Ao Departamento de Trânsito Orgão Executivo Cabe, entre outras Atribuições de Letra A. Vistoriar, registrar e emplacar veículos Letra B. Organizar estatísticas de trânsito em todo o país Letra C. Opinar sobre os assuntos relacionados com o trânsito internacional Letra D. Alterar as normas de sinalização E a alternativa correta é a letra Letra A. Vistoriar, registrar e emplacar veículos Veja que isso aqui é mais outras atribuições do DETRAN Que é o Departamento de Trânsito Vamos à próxima questão Questão 7 Expedir a Carteira Nacional de Habilitação e Atribuição Letra A. Do Departamento Nacional de Trânsito Letra B. Do Departamento Estadual de Trânsito Letra C. Do Conselho Estadual de Trânsito E letra D. Do Conselho Nacional de Trânsito Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra B. Do Departamento Estadual de Trânsito Esta questão é bem parecida com a anterior Mas ela foi escrita de forma diferente Aqui, do Departamento Estadual de Trânsito É o DETRAN Vamos à próxima questão Questão 8 O condutor de veículo automotor Habilitado na categoria B Poderá dirigir veículo Letra A. Motorizado de duas rodas Letra B. Motorizado Cujo peso máximo não exceda a 3.500 kg E que não tenha mais de 8 lugares Sem contar o condutor Letra C. De transporte de carga Cujo peso máximo exceda a 3.500 kg E letra D. De transporte coletivo de passageiros E que tenha mais de 8 lugares Sem contar o condutor Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra B. O condutor de veículo automotor Habilitado na categoria B Veja, estamos falando na categoria B Ele poderá dirigir veículo motorizado Cujo peso máximo Não exceda a 3.500 kg Não pode exceder a 3.500 kg E que não tenha mais de 8 lugares Também não pode ter mais de 8 lugares Sem contar o condutor Vamos à próxima questão Questão 9 O condutor de veículo Que estiver habilitado Na categoria D Poderá dirigir Letra A Veículo motorizado de peso máximo Maior que 3.500 kg Letra B Veículo motorizado Veículo motorizado para transporte de cargas perigosas Letra C Veículo motorizado para transporte de passageiros E que tenha até 8 lugares Sem contar o condutor Letra D Veículo motorizado para transporte de passageiros E que tenha E que tenha Mais de 8 lugares Sem contar o condutor Vejam a questão A alternativa correta é a letra É a letra D Marquem a letra D Veículo motorizado para transporte de passageiros Sempre que aparecer a categoria D É para transporte de passageiros E o veículo tem que ter mais de 8 lugares Tem que ter mais de 8 lugares Sem contar o condutor Vamos à próxima questão Questão 10 O condutor habilitado para a categoria B Só poderá dirigir Letra A Ônibus Letra B Caminhão Letra C Veículos até 3.500 kg E veículos de passeio Letra D Veículos até 3.500 kg E moto Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Estamos falando aqui sobre a categoria B Ele só pode dirigir veículos de até 3.500 kg E veículos de passeio Ele não pode dirigir moto A alternativa D está errado Nem caminhão Nem ônibus Só unicamente veículos De passeio até 3.500 kg Vamos à próxima questão Questão 11 Diante da placa Aqui temos a placa É a placa R2 Quando aparece essa letrazinha R É a placa de regulamentação Letra R é a primeira letra de regulamentação Você entende que deve Letra A Circular no sentido indicado Neste caso, indo para o lado direito Letra B Reduzir a velocidade Ou se necessário Se necessário Parar seu veículo Dando preferência aos veículos Que circula pela via preferencial Letra C Parar seu veículo e olhar bem o trânsito Antes de entrar ou cruzar a via E letra D Manter a velocidade igual Ou abaixo da velocidade indicada na placa Vejam a questão E a alternativa correta é a letra É a letra B Marque a letra B Reduzir a velocidade Ou se necessário Parar seu veículo Dando preferência Aos veículos que circulam pela via preferencial Veja aqui Essa palavra preferência aqui Esta placa Ela chama-se Dê a preferência Você vê esse triângulozinho aqui Chama-se Dê a preferência Questão 12 Diante da placa Aqui temos a placa R4A Você entende que é proibido Letra A Realizar conversão à direita Letra B Seguir em frente Ou entrar na rua ou área restringida Letra C Realizar conversão à esquerda Letra D Dar meia volta Ou retornar Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa correta é a letra C Veja que a questão fala Você entende que é proibido Então se liga nessa palavra Proibido É proibido Realizar conversão à esquerda Veja que tem Uma proibição Que é esse traço aqui Então ele não pode fazer essa conversão Aqui à esquerda Então está proibido Realizar a conversão à esquerda Questão 13 Diante da placa Aqui temos a placa A placa R4B Você entende que é proibido Letra A Dar meia volta ou retornar Letra B Entrar no estacionamento Letra C Realizar conversão à esquerda E letra D Realizar conversão à direita Vejam a placa E a alternativa correta é a letra Letra D Realizar conversão à direita Veja que agora É proibido Veja que é proibido O condutor Fazer a conversão Para a direita Veja que tem um sinal de proibição aqui Não pode fazer essa manobra Vamos à próxima questão Questão 14 Diante da placa Temos a placa R5 Você entende que é proibido Letra A Realizar conversão à esquerda Letra B Passar sobre o canteiro central Letra C Realizar conversão à direita E letra D E letra D Dar meia volta Ou retornar Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D É proibido Dar meia volta Ou retornar Veja que ele está dando uma meia volta aqui A seta indicando meia volta Mas é proibido fazer Essa manobra É proibido dar a meia volta Ou retornar Vamos à próxima questão Questão 15 Diante da placa Aqui temos a placa É a placa A5A O condutor entende que vai encontrar Letra A Uma depressão na pista de rolamento Letra B Saliença ou lambada à frente Letra C Duas curvas sucessivas em S Sendo a primeira para a esquerda E a segunda para a direita Letra D Duas curvas sucessivas em S Sendo uma para a direita E outra para a esquerda Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Marca a letra D Duas curvas sucessivas em S Sendo uma para a direita E a outra para a esquerda Vejam aqui na placa É uma placa de advertência A letra A aqui É a primeira letra da palavra Advertência Então A Traço 5A Mas essas siglazinha aqui de A5A Não precisa decorar O importante é decorar somente a placa Uma placa de advertência E veja que tem duas curvas aqui Em S Que formam um S Veja que tem um formatozinho de S A primeira vem para a direita E a segunda vem para a esquerda Vamos à próxima questão Questão 16 E antes da placa Aqui temos a placa A8 Você entende que a mensagem é bifurcação em T Letra A Com o entroncamento oblíquo à esquerda Letra B Sem semáforo Letra C Com semáforo Letra D Com passagem de escolares Vejam a questão Que a alternativa Correta é a letra Letra B Sem semáforo Vamos à próxima questão Questão 17 Diante da placa Aqui temos a placa A10A Você entende que existe Um entroncamento oblíquo Letra A A esquerda Inesperado Ou de difícil Identificação A distância Letra B Que impossibilita A passagem de seu veículo Letra C Sinuoso A esquerda Letra D A esquerda Seguido de Obstáculo Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A A esquerda Inesperado Ou de difícil Identificação A distância Veja que Aqui Isto é uma placa Esta placa É Uma placa De difícil acesso De identificação A distância Entroncamento Oblico O nome Da placa Ela É a esquerda Porque Tem esse Entroncamento Zinho aqui A esquerda Vamos A próxima Questão Questão 18 Diante da placa Que tem uma placa A 10B Você entende Que existe Um entroncamento Oblico Letra A A direita Seguido De pista Sinuosa Letra B A direita Com sinalização Letra C A direita Inesperado Ou de difícil Identificação A distância Letra D Com curva Acentuada A direita Vejam a questão Vejam a placa A alternativa Correta é a letra C A direita Inesperado Ou de difícil Identificação A distância Vejam que agora O entroncamento Oblico Ele está Para a direita Vamos A próxima Questão Questão 19 Diante da placa Temos a placa É a placa I 11 Esse I Aqui é de Informações Você entende Que Letra A Existe um local Com estabelecimento Onde você pode dormir Letra B Existe um posto De socorro Médico junto Ou próxima via Letra C Na área sinalizada Poderá estacionar Seu veículo E a letra D Encontrará um posto Para abastecer Seu veículo A distância Indicado na placa Veja A placa Veja a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Na área sinalizada Poderá estacionar Seu veículo Vamos A próxima Questão Questão 20 Diante da placa Aqui temos a placa É a placa I 13 Você entende Que é uma área Com Letra A Posto de socorro Médico Junto ou próximo A via Letra B Loja de ferramentas Letra C Sanitários Letra D Oficina mecânica Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra D Oficina mecânica Veja que aqui Tem uma chave É uma chave Inglesa Indicando que Existe uma oficina mecânica Vamos à próxima questão Questão 21 A responsabilidade Pelas infrações Na direção Dos veículos Cabe Letra A Ao proprietário Do veículo Letra B Ao proprietário Do veículo E ao condutor Letra C Aos pais O responsável Pelo condutor Letra D Ao condutor Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Ao condutor Vamos à próxima questão Questão 22 Transitar em velocidade Incompatível Com a segurança Diante de escolas Ou onde haja Grande movimentação De pedestres É infração Que tem como penalidade Letra A Apreensão do veículo E multa Letra B Multa Letra C Retenção do veículo E multa Letra D Apreensão do veículo Da carteira nacional De habilitação E multa Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra B Multa Vejam a questão E a alternativa E a alternativa Correta é a letra Letra D Multa Questão 24 É infração de trânsito A desobediência A qualquer dos sinais Escritos nas placas D Letra A Regulamentação Letra B Indicação Letra C Educação Letra D Advertência Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A Regulamentação Não pode o condutor Transgredir nenhuma placa de regulamentação Vamos à próxima questão Questão 25 Quando o condutor Infrator For primário Isto é Cometer a infração pela primeira vez Autoridade de trânsito Poderá Letra A Determinar que o condutor Infrator Participe do curso de reciclagem Letra B Aplicar uma advertência verbal Letra C Abandonar Abonar Desculpe A multa Letra D Transformar a multa prevista em advertência escrita Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Transformar a multa prevista em advertência escrita Questão 26 A remoção do veículo ocorrerá quando o condutor Letra A Transitar com velocidades sem nova vistoria Desculpe Transitar com o veículo Sem nova vistoria Após acidente Letra B Estacionar onde houver guia de calçada Meio fio rebaixada Para entrada ou saída de veículos Letra C Falsificar o lacre da placa Letra D Estacionar próximo A guia da calçada Meio fio Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B Estacionar onde houver guia de calçada Meio fio rebaixada Para entrada ou saída de veículos Vamos à próxima questão Questão 27 Quando o condutor estacionar o veículo Juntar aos postos De embarque e desembarque Aliás Aos pontos Desculpe Aos pontos de embarque e desembarque De coletivo devidamente sinalizado Será punido com Letra A Apreensão do veículo e multa Letra B Apreensão do veículo Letra C Apreensão da carteira nacional De habilitação e multa Letra D Remoção do veículo e multa Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Remoção do veículo e multa Veja que quando o condutor estacionar Veja que estacionar o veículo Junto aos pontos de embarque e desembarque Lembre-se disso aí Se tiver junto aos pontos de embarque e desembarque de coletivos De coletivos Devidamente sinalizado Será punido com remoção do veículo e multa Vamos à próxima questão Questão 28 Quando o condutor ultrapassar pela contramão Outro veículo nas curvas e aclives sem visibilidade suficiente Será punido com Letra A Retenção do veículo e multa Letra B Apreensão do veículo e multa Letra C Recolhimento do veículo Ao depósito do DETRAN E letra D Multa Veja uma questão E a alternativa correta é a letra Letra D Multa Vamos à próxima questão Questão 29 Quando o condutor ultrapassar pela contramão Outros veículos nos cruzamentos Terá como penalidade Letra A Multa Letra B Remoção do veículo Letra C Retenção do veículo Letra D Recolhimento do veículo ao depósito do DETRAN Veja uma questão E a alternativa correta é a letra Letra A Multa Próxima questão Letra D Letra D Forçar passagem entre veículos que transitando em sentidos opostos estejam próximos de passar um pelo outro E a alternativa correta é a letra D Letra D Forçar passagem entre veículos que transitando em sentidos opostos estejam próximos de passar um pelo outro Questão 31 O condutor no trânsito deve Letra A Observar e respeitar as normas de circulação estabelecida pelo Código Nacional de Trânsito Letra B Obedecer apenas a sinalização das placas e aos semáforos Letra C Dá preferência apenas aos idosos e crianças Letra D E sempre dá preferência aos demais usuários da via Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Observar e respeitar as normas de circulação estabelecida pelo Código Nacional de Trânsito Questão 32 O condutor de veículo que se preocupa em avisar o outro que está rodando com o pneu murcho ou com a porta semifechada Está Letra A Cumprindo a legislação do trânsito Letra B Prejudicando a sua atenção no trânsito, podendo causar um acidente Letra C Cometendo uma infração Letra D Agindo com sentimento de solidariedade, cortesia e respeito Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D Agindo com sentimento de solidariedade, cortesia e respeito Questão 33 Dirigindo um veículo condutor que encontrar crianças, pessoas idosas ou deficientes físicos atravessando a via deve Letra A Diminuir a velocidade, buzinar e seguir em frente Letra B Parar o veículo e facilitar a travessia Letra C Diminuir a velocidade, dar um sinal de luz e seguir em frente Letra D Ignorá-los Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B Parar o veículo e facilitar a travessia Isso no caso do condutor encontrar crianças, pessoas idosas ou deficientes físicos atravessando a rua Então ele deve parar o veículo e facilitar a travessia Próxima questão Questão 34 O condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas Adotando uma postura adequada sendo Letra A Agressivo e rápido Letra B Decidido e agressivo Letra C Cuidadoso e ligeiro Letra D Cuidadoso e atento Veja que o condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas Ele tem que adotar uma postura adequada Aqui no caso, postura adequada só na letra D Cuidadoso e atento Porque a letra C tem ligeiro aqui e não pode ser ligeiro Letra B Aqui, agressivo também não pode ser Está errado o agressivo E aqui também na letra A Está errado duas vezes Agressivo e rápido Vamos à próxima questão Questão 35 O condutor de veículos transitando por vias onde haja escolas ou grande movimentação de pedestre Letra A Conserve o veículo sempre na faixa esquerda da via Letra B Transita em velocidade compatível com a segurança Letra C Usa a buzina para alertar os pedestres que estão passando Letra D Transita com os faróis ligados e buzinando Veja uma questão E a alternativa correta é a letra B Marca a letra B Transita em velocidade compatível com a segurança Questão 36 Quem tem prioridade no trânsito? O pedestre ou o condutor? Letra A O pedestre, pois ele é mais fraco frente ao veículo Letra B O pedestre, desde que jovem ou idoso, pois são os mais desprotegidos Letra C Como pessoas e cidadãos, ambos têm direitos iguais Letra D O condutor, pois ele está no comando do veículo Bija A questão E a alternativa correta é a letra Letra A O pedestre, pois ele é mais fraco frente ao veículo É ele que tem prioridade Por ser mais fraco do que o veículo Vamos à próxima questão Questão 37 O condutor de um automóvel que encontrar um motociclista deve Letra A Considerar que a visão do comportamento daquele que dirige uma moto no tráfego É diferente daquele que estão dirigindo um veículo de quatro rodas Letra B Ultrapassar a moto com rapidez, pois ela pode lhe arranhar o veículo Letra C Fechar a passagem da moto para ter prioridade, pois não tem tempo a perder Letra A E a alternativa correta é a letra Letra A Considerar que a visão e o comportamento daquele que dirige uma moto no tráfego É diferente daqueles que estão dirigindo um veículo de quatro rodas Próxima questão Questão 38 Parar em um cruzamento porque bem-vindo apenas uma moto Significa que você, condutor de veículo, como cidadão, dá valor Letra A Os percursos bem planejados e sinalizados Letra B A preferência das motos nos cruzamentos Letra C Ao seu veículo Letra D A segurança, respeito, leis de trânsito e qualidade de vida Veja uma questão E a alternativa correta é a letra Letra D Ele dá valor A segurança, respeito, leis de trânsito e qualidade de vida Questão 39 A utilização correta do guia da cidade Proporciona deslocamentos seguros Economia de tempo e de combustível Logo, você deve Letra A Guardar o guia em sua casa Letra B Destacar apenas algumas folhas referentes ao trajeto a ser percorrido Letra D Decorar o nome de todas as vias da cidade Letra D Manter o guia da cidade no porta-luvas Utilizando-o de acordo com as instruções nele contidas A alternativa correta é a letra D Marque a letra D Manter o guia da cidade no porta-luvas Utilizando-o de acordo com as instruções nele contidas Vamos à próxima questão Questão 40 Mapas rodoviários facilitam a circulação em regiões desconhecidas Você deve Letra A Estudar o mapa rodoviário antecipadamente, planejando o trajeto a ser percorrido Letra B Estudar o mapa rodoviário apenas quando vier a se perder no trajeto Letra C Sair perguntando aos outros condutores, pois o mapa é pouco explicativo E letra D Ignorar os mapas, pois eles com frequência não são fiéis ao trajeto Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Estudar o mapa rodoviário antecipadamente, planejando o trajeto a ser percorrido Isso é o que deve fazer o condutor Antes de sair para um lugar desconhecido, principalmente Ele deve estudar o mapa rodoviário antecipadamente, planejando o trajeto a ser percorrido Aqui terminamos mais um simulado de 40 questões Peço que se inscreva no canal Ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo Até lá todos E fique com Deus Ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto